Seguinte, eu não sei se você aí do outro lado já passou por esse tipo de situação e eu tenho percebido que ela tem sido um pouco rotineira, pelo menos assim, acontecendo ali de vez em quando na minha vida pelo menos desde uns 5 anos pra cá, pelo que eu lembro aqui de cabeça porque é o seguinte, semana passada aconteceram dois episódios assim que eu fiquei, poxa, como é que pode acontecer um negócio desse, sabe? O primeiro episódio foi uma senhora que, assim, eu tava na fila e essa senhora queria passar ela simplesmente empurrou a mim e uma outra moça, assim como se fosse abrir caminho, pra poder passar e não pediu com licença e também aconteceu a outra situação do ônibus que é o seguinte, que teve um senhor, certo? Um senhor de idade assim que ele passou na minha frente lotado, bateu a bolsa em mim e mais três pessoas da frente e nem sequer pediu um com licença, sabe? Eu percebo que ultimamente, como eu disse aqui, de uns 5 anos pra cá, pelo que eu lembro inclusive também nessas situações que eu contei agora pra vocês que o pessoal parou de ser educado e a gente tem que estar atento a isso pra que nós possamos, de fato, trazer esses bons valores pras nossas crianças porque, gente, assim, eu fico horrorizado com esse tipo de coisa não sei se você acha isso comum, porque pra mim isso não tem nada de comum não tem de horroroso, porque são pessoas, assim, que prejudicam a nossa cultura e os nossos costumes porque eu acho muito engraçado no nosso país que o seguinte pedem muito respeito com o negro, com a mulher, com as crianças, com o idoso com pessoas de outras etnias e culturas mas, de fato, ninguém está fazendo isso e, gente, é muito, muito triste ninguém dá mais bom dia ninguém pede mais com licença ninguém sequer dá um obrigado e sequer fazem coisas educadas, sabe? Coisas simples, que no dia a dia fazem toda a diferença e, assim, eu fico triste porque, por exemplo, uma dessas situações que eu contei foi um senhor de idade idosos fazendo um negócio desse ao invés, né, de dar o exemplo fazendo esse tipo de coisa sabe? eu fico, assim, estarrecido com essa situação, sabe? são coisas, assim, que prejudicam muito o nosso país e se a gente, através desses erros não poder tirar algum aprendizado e transmitir para as nossas crianças independente de você ser pai ou de você ser educador gente, a gente vai colocar cada vez mais o nosso país num fundo de buraco tão grande, tão grande, tão grande que vai se parecer com isso tudo que a gente vê aí nas notícias da internet no mundo e até mesmo no nosso dia a dia como eu vi sabe? é triste, gente você sofrer isso na pele, sabe? e também eu sofri muito isso na época de escola porque eu tenho certeza que você já passou por esse tipo de situação eu tenho certeza que você pelo menos uma vez na vida já passou por isso e através disso você pode refletir para poder saber o que de fato é certo e transmitir isso para as nossas crianças para que elas não cometam esses tipos de erros que os adultos do presente estão fazendo sabe? é muito, muito triste é muito degradante pode parecer lamentação mimimi, não sei o que mas gente esse simples ato de educação não custa nada a gente tem que entender que bom dia não é ato de você estar bem ou mal no caso, bom ou ruim mas sim, é um ato de educação de polidez de você ser polido quanto ao outro entende? tem gente que está feliz e não dá bom dia sabe? é um negócio assim que me preocupa muito sabe? porque não é não é governo não é prefeito ou vereador que vai colocar o nosso país para frente somos todos nós e essa mudança vem de cada um de nós porque nós somos capazes de fazer essa mudança porque cada um de nós por pior que seja tem um determinado valor dentro de si entende como é? pelo menos a maioria de nós temos esse determinado valor e a gente precisa desabrochar esse valor que está dentro da gente mesmo que os outros não percebam mas com muito trabalho trabalhando ali dentro daquela questão e poder emanar para o mundo esse melhor com certeza a gente vai fazer um país melhor pode ter certeza porque chegar a esse ponto medíocre de você ter que cortar uma fila e não pedir com licença para alguém não tem nem o que comentar mais eu acho que eu já falei o bastante sobre isso e se você gostou desse vídeo curte e compartilha com o máximo possível de pessoas e ó deixa teu comentário aqui embaixo para eu saber se você sofreu esse negócio aí alguma vez e o que você tira de aprendizado e como a gente pode através das suas ideias que você vai deixar aqui nos comentários a gente pode passar isso para as crianças porque elas não merecem sofrer esse negócio daí e nem merecem ser como essas pessoas do presente porque cada vez mais as pessoas pelo menos aqui no nosso país né trazendo para o nosso mundo estão se deteriorando também por essas coisas mas também por outras coisas que a gente sabe muito bem como é que é né enfim e é isso até o próximo vídeo tchau tchau